Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando para vocês um pouquinho das diferenças de uma bateria estacionada de chumbo ácido para uma bateria convencional de chumbo ácido que são as baterias automotivas aí, baterias de motos que vocês estão acostumados eu recebo muitas perguntas aí do pessoal do grupo de Kayak, de qual bateria usar a gente fez um vídeo específico falando da bateria para usar no sonar mas hoje eu vou estar entrando em mais detalhes quais são as diferenças da bateria estacionária para a bateria convencional, muita gente quer botar bateria de moto e não é legal eu sou o Edu do grupo Guarujá Kayak Fishing, sou um técnico de eletroeletrônica e engenheiro eletricista formado aí na parte de elétrica há mais de 20 anos eu vou estar explicando para vocês, acompanhem, deixe o like no nosso vídeo e acompanhe o nosso canal aí, Guarujá Kayak Fishing bom galera, primeira coisa né, para a gente usar no sonar eu já vou explicar já vou falar logo de primeira mão, nós utilizamos as baterias estacionárias eu vou te falar agora quais são os benefícios e os malefícios, as vantagens e desvantagens de uma bateria estacionária e as vantagens e desvantagens de uma bateria comum de moto e de carro primeira coisa, a bateria estacionária ela tem um rendimento bem maior do que uma bateria convencional a bateria estacionária ela tem por volta de 85% a 90% de rendimento o que que isso é característico disso? que você tem a carga lá dentro dela, você consegue utilizar de 85% a 90% da carga que ela absorve por isso que ela é chamada de rendimento então essa é a primeira vantagem de uma bateria estacionária ela tem um rendimento maior do que uma bateria comum a segunda vantagem dela, que é o que influencia nesse rendimento também ela consegue absorver, ela recebe mais tensão então quando você carrega ela em 13 volts, ela tem a descarga e a carga então como ela tem o melhor rendimento, ela vai conseguir te apresentar uma tensão maior de utilização você carrega ela por volta de 13.4, 13.2, depende da sua fonte que você está carregando a sua bateria mas na hora de você entregar para o seu sonar, você vai estar entregando de 12.6 volts a 12.8 volts então essa é uma característica boa da bateria estacionária ela te apresenta uma tensão maior para a utilização do seu sonar com isso, como a tensão é maior, ela vai demorar mais para estar descarregando porque ela tem uma tensão maior, quando você tem uma tensão maior e com a mesma corrente você vai ter uma potência maior no seu sonar então ela vai demorar mais para estar descarregando a terceira vantagem da bateria estacionária é que é empregado na sua composição equipamentos lá dentro, com seus materiais materiais e densidades de pureza maior, mais nobres então você tem placas mais grossas, você tem chapas de gaiola separando elas então isso daí vai te trazer uma vantagem, que seria a próxima vantagem então nós temos a terceira vantagem é que você está usando materiais mais nobres nessa bateria e aí essa terceira vantagem é que vai para a quarta como você tem materiais mais nobres, você tem o ciclo de carga e descarga mais longo ou seja, a bateria estacionária, ela vai demorar mais para estar descarregando e vai ser mais longo esse tempo então essa bateria vai durar mais porque o material dela vai demorar mais para estar descarregando primeiro porque ela tem uma tensão maior, ela tem um rendimento maior e ela vai demorar mais para estar descarregando porque são baterias feitas para cargas profundas então ela vai descarregar bastante vai demorar muito mais tempo do que uma bateria normal então essa é a quarta vantagem de uma bateria estacionária a quinta vantagem é que ela, além dela ser mais tempo de descarregar ela pode descarregar inúmeras vezes então essa bateria é feita para descarregar e carregar totalmente e ela é feita para isso fazer inúmeros ciclos, várias vezes a construção dela e os materiais delas são feitas para descarregar várias vezes e carregar várias vezes descarregar várias vezes e carregar várias vezes descarregar várias vezes e carregar várias vezes então essa é a quinta vantagem a sexta vantagem é que ela não produz gás no caso do sonar isso não importa tanto mas importa para quem faz só um automotivo e tal então você está dentro do carro, ela libera gases dentro do carro qual é a desvantagem da bateria estacionária? a desvantagem é o custo dependendo da bateria, as baterias de sonares nem é tanto mais caro do que uma bateria comum mas dependendo se for uma bateria estacionária de alta amperagem ela chega a ser o dobro do valor de uma bateria comum de chumbo ácida de automotivo então é seu custo, é a primeira desvantagem a tagem, ela não aguenta alta temperatura então essa é uma dica para você no próximo vídeo aí eu vou estar falando sobre manutenção de bateria para o sonar então ela não aguenta alta temperatura então se você puder deixar no seu caiaque essa bateria não muito no sol no lugar mais protegido, com uma capinha é melhor essa bateria não é feita para ficar em alta temperatura no entanto que os fabricantes de bateria estacionária dizem que a vida útil dela chega a ser muito maior tipo o dobro se você utilizar ela em ar-condicionado então a gente usando o caiaque debaixo do sol o sol vai diminuir a vida útil da sua bateria tá bom? e a terceira desvantagem essa bateria por que o nome dela é estacionária? porque ela tem que ficar parada então ela não é feita para ficar chacoalhando, balançando então nós já balançamos bastante no caiaque então ela é feita para ficar parada então essa é uma desvantagem mas somando as vantagens e a desvantagem a melhor pessoa utilizar no seu caiaque, no seu sonar é uma bateria estacionária agora nós vamos estar falando sobre a bateria normal bateria automotiva, bateria de chumbo ácida quais as vantagens e a desvantagem tá bom? depois a gente compara as duas aí qual é a vantagem principal da bateria automotiva chumbo ácida? ela é uma bateria barata dependendo, igual eu falei ali dependendo da corrente se for uma corrente de bateria muito alta ela chega a ser metade do valor de uma bateria estacionária então o custo dela é muito barato qual é a segunda vantagem de uma bateria estacionária automotiva? ela é feita para empregar uma alta corrente de uma vez por quê? porque ela é utilizada para motores de arranque partidas de motores partidas de equipamentos então ela não é feita para fazer vários ciclos descarregar bastante ela é feita para partir equipamentos o seu carro, a partir do momento que você liga ele e começou a andar com ele você tem um alternador que você carrega por isso, porque ela não é feita para descarregar ela é feita para dar uma alta corrente a fabricação dessa bateria automotiva é para isso ela não é para você utilizar ela é feita para você partir os equipamentos com maior potência, maior corrente empregada, várias partidas e depois ser carregada automaticamente tá bom? essa é a segunda vantagem depois disso agora já tem as desvantagens o rendimento dela é um rendimento de 80% então você não utiliza ela totalmente como é utilizada uma estacionária então isso é uma desvantagem dessa bateria outra desvantagem também muito vai atrapalhar bastante a gente no sonar a tensão dela não é 12.6, 12.8 igual a esta sonar ela é uma tensão de 12 volts 11,8 volts então assim que você começa a utilizar ela ela já está com a tensão mais baixa 11.8, 12 então consequentemente ela vai durar menos tempo tá ok? então ela não é igual a tensão lá da estacionária ela é bem mais baixa então isso aí é um grande problema pra gente o maior problema de todos pra você não utilizar uma bateria automotiva ou de moto pro seu sonar ela não é feita para fazer ciclos profundos o que que isso aí diz Edu? isso aí diz o seguinte se você pegar uma bateria de carro e de moto e ficar descarregando ela e carregando ela ela vai dar pau ela vai dar problema ela não vai funcionar depois que você começar a descarregar e carregar descarregar ela totalmente e carregar ela vai dar problema a sua composição não é feita pra isso como eu falei ela é feita pra partir motores partir equipamentos dar uma energia pra o equipamento numa partida tá? e depois ela começa a ser carregada então ela não é feita igual pro sonar igual pro motor elétrico que vai descarregar depois você leva pra casa e carrega então você vai descarregar e carrega então essa é a principal desvantagem pra você não utilizar a bateria automotiva no seu sonar então ó salientando estacionária 85 a 90% tá? de rendimento bateria automotiva 80% tensão mais alta na estacionária 12.6 12.8 bateria automotiva entre 12 11,8 volts densidade de materiais mais nobres na bateria estacionária tá ok? na bateria automotiva materiais mais simples e mais baratos bateria estacionária feita pra fazer ciclo profundos a bateria automotiva não é feita pra fazer ciclo profundos ou seja descarregar muito bateria estacionária é feita pra descarregar e carregar várias vezes bateria automotiva não é feita pra isso tá ok? e produz gases né? a bateria automotiva e a bateria estacionária não produz gases então galera eu consegui nesse vídeo aqui entrar em mais detalhes das diferenças das baterias estacionárias pras baterias de carros automotivas tá? as de chumbo ácido as duas são de chumbo ácido mas se você quer ver o modelo que eu indiquei pra você tá utilizando o seu sonar eu tenho um outro vídeo tá? no grupo Guarujá que é a ficha que você pode acessar lá e tá assistindo esse vídeo foi mais específico pra explicar as diferenças da bateria estacionária e da bateria automotiva tradicional e porque você não deve utilizar a bateria automotiva tradicional pro seu sonar espero que vocês tenham gostado desse vídeo clique no inscrever-se ajuda o nosso grupo aí acompanhe nossos vídeos nossas pescarias o que é isso? o que é isso?